Fala aí galera, beleza? Todo mundo bem aí? Todo mundo na paz? Bom, espero que sim, desejo que sim. Se você não me conhece, meu nome é Rodrigo e já se inscreve aí no canal, cara, me ajuda. Quebra esse galho aí, sempre que eu posso eu vim aqui compartilhar com vocês alguma dica, alguma opinião, enfim, dessa experiência que eu já tô nesse mercado aí de marketing digital já há um tempo. Fechado? Se inscreve aí no canal, esse vídeo é um vídeo bem curto pra que a gente possa fazer a configuração do checkout na System.io pra dar continuidade a essa nova série de vídeos aí sobre essa plataforma que pode te ajudar muito, tá? Muito se você tá começando, se você tá sem dinheiro, ela tem um plano gratuito aqui que vai te ajudar muito. Quando acabar esse vídeo aqui, você já vai pro próximo vídeo que eu já vou criar o primeiro produto pra gente colocar pra vender nessa plataforma sem você ter que desembolsar nada, a não ser o seu tempo, tá? A sua energia, a sua internet, a sua energia elétrica, aí da sua casa, né? Porque nada é grátis. Fechado? Então vambora pro vídeo. Ah, se inscreve no canal, se inscreve aí, cara. Pô, me ajuda, se inscreve no canal. Bom, pessoal, se você já clicou lá no link e colocou o e-mail lá no plano gratuito, você vai cair numa tela igualzinha a essa aqui, depois que você confirmar lá o teu e-mail. E nessa aula nós vamos fazer o seguinte. Pra poder a gente vender alguma coisa, a gente tem que ter aonde receber. Então nós vamos configurar aqui agora rapidinho o nosso gueto aí de pagamento. Então vamos aqui, em configurações aqui na bolinha. Primeiro nós vamos colocar aqui o perfil, tá? Então o perfil, se você quer aparecer, eu vou usar aqui o perfil da nossa loja de teste. Então eu vou botar Rodrigo Store. E o resto dos dados aqui eu vou colocar meus dados reais, tá? Então, a parte de baixo aí eu vou tapar. Brasil aqui, a cidade, né? Preencham aí o endereço de vocês. Colocar o CEP. O telefone aqui, vamos procurar aqui, Brasil. Cadê Brasil, Brasil, Brasil? Brasil. E aí, pessoal, aqui embaixo, se você for... Vamos ver que meu telefone estava errado. Se você for fazer o seu cadastro já na pessoa jurídica, você vai clicar aqui e aqui embaixo você vai colocar o nome da empresa, o CNPJ e o seu CPF. No nosso caso, nós vamos começar como pessoa física mesmo, tá bom? Então, acabamos de fazer o cadastro aqui, vamos clicar em salvar. Vamos vir aqui em conta. O horário coloca o de Brasília, o formato de data aí coloca o nosso, né? Que é dia, mês e ano. E o formato da hora aí coloca aí no nosso padrão do Brasil. E aqui, meu plano, pra vocês verem que eu tô no plano aqui, ó, grátis, igual a vocês. Vamos vir aqui, ó, getaway de pagamento, beleza? Stripe, Paypal ou Mercado Pago. São as três que eu conheço, os de baixo eu não conheço. Eu vou colocar o Mercado Pago, que na minha opinião é o melhor, porque ele vai ter o Pix e vai ter boleto. O Paypal não tem, o Stripe não tem. O Stripe é só cartão de crédito, tá, pessoal? Vamos lá, conectar. Ele vai pedir aqui a chave pública e ele vai pedir o token de acesso e o país. Então vocês vão lá no Mercado Pago de vocês, acessem as credenciais de vocês. Tem aqui, vai tá tapado aí também, tá, galera? Porque eu também vou fazer com os meus dados reais. Então tá aqui. Chave pública. E o token de acesso. Copiar também. Colar. Escolher o país aqui, Brasil. E vamos salvar. Olá, a integração do Mercado Pago foi criada com sucesso. Pessoal, depois que vocês receberem essa mensagenzinha aqui, de que foi criada a integração, o que nós vamos fazer? Nós temos que colocar essa URLzinha aqui lá no Mercado Pago, tá? E eu vou mostrar pra vocês que é bem fácil. Se você não conseguir fazer do jeito que eu vou fazer aqui, você pode fazer desse jeitinho aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Tem um linkzinho aqui onde tem um passo a passo ensinando desde a hora que faz a credencial até a hora de colocar o código lá no Mercado Pago. É muito, muito fácil, tá, galera? Vou fazer aqui pra vocês. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é pegar essa URL aqui e copiar, ó. Copiou aqui, vamos lá no Mercado Pago, na tela de desenvolvedores. Eu vou deixar o link da página de desenvolvedores pra vocês aí, tá? Na descrição. Você vai cair nessa página aqui e ele vai pedir pra você fazer o link, ó. Fazer o login com o teu aplicativo, tudo normal aí pra tua conta. Você vai vir aqui na direita, aqui, ó. Suas integrações. Clicou em suas integrações, vai aparecer aqui o nome da sua credencial. Aquela lá que você pegou lá, a chave. No meu caso, eu tenho duas. Então, eu vou na que eu cadastrei lá. Tem aqui o número do ID e tem o número da aplicação. O que que nós vamos fazer? Vamos vir aqui na esquerda, ó. Notificações. Webhooks. Acho que é assim que se fala, né? Olha, ele vai pedir aqui o meu QR Code. Deixa eu colocar aqui, pessoal. Pra poder eu acessar lá a conta. Confirmar. Pronto. Vai abrir aqui, ó. Aí tá vendo aqui, ó. Modo de teste e modo de produção. Você vai colar aquela URL que você coletou lá, copiou lá, vai colar aqui. Experimentar. Excelente. Ó, deu certo. E aqui embaixo, os eventos são pagamentos e planos e assinaturas, tá? Lembrando, pessoal, que isso aqui é pra você receber dinheiro, tá? Você não tá cadastrando nada pra você pagar nada não, hein? Então, vamos salvar aqui. Pronto. Salvamos os dados da sua configuração com sucesso. Então, o nosso gateway de pagamento está cadastrado, pessoal. Estamos aí agora aptos a criar páginas na nossa system.io e receber o dinheiro. Lembrando, galera, que o valor, parcelamento, essas coisas, você configura tudo lá no mercado pago, tá? Você não configura nada aqui na system. Fechado? Então, pessoal, esse foi o vídeo. Pra não ficar longo. Acabou esse vídeo aqui, nós vamos criar a primeira página de vendas de um produto físico. Quando você acabar de ver esse vídeo aqui, esse outro vídeo já vai estar publicado. Beleza? Um abraço pra vocês aí e fiquem todos com Deus. Tchau.